Decore hoje pra falar de transformações que podem acontecer em um dia. Em um dia? Sim! Até mesmo numa manhã. É possível isso? Aqui na Renove Casa e Design é possível sim. Com a Ariadne. Querida, é possível fazer uma transformação, mudar a cara de um ambiente em uma manhã? É possível. Em horas é possível fazer transformação. Então vamos dizer pra todo mundo como. Escolhendo um lindo papel de parede pra um ambiente, a gente consegue em horas fazer a transformação que a pessoa precisa. Traz cor, traz alegria, traz o elemento que às vezes falta pra aquele ambiente. O papel consegue trazer e limpo, rápido, dinâmico. Aqui na Renove, a gente entra aqui... Bom, você tem uma infinidade de álbuns, né Ariadne? Você, Ariadne, é uma especialista em tudo que se diz respeito a revestir, vestir paredes e no requisito papel de parede não dá nem pra escolher. Hoje são mais de 200 books de opção de papel de parede. Olha isso, gente, em Ribeirão Preto. Pra Ribeirão Preto e região, muita gente não imagina, Ariadne, que existe uma loja como a Renove que é extremamente especializada. O nosso foco hoje é dar um atendimento personalizado pro cliente encontrar o papel ideal pro seu ambiente. Bom, vamos lá. Eu não sei como escolher o ideal porque é tanta coisa linda, mas eu vi que você separou dois álbuns hoje. A gente tem muitas opções aqui. Sim. Mas aqui você traz lançamentos. Lançamentos. Hoje eu trouxe pra vocês duas opções. Opções distintas. Uma opção é um papel artístico, que são réplicas de gobelim. Um papel com toque de tecido, extremamente refinado, né, com tons diversos. Nesse book, a gente consegue agradar tanto os clientes que gostam de um ambiente mais clássico, mais refinado. E a gente consegue trazer também as texturas que a gente consegue compor. Olha isso, Ariadne. Gente... É um tecido. Olha, eu gosto muito de decoração e gosto muito dessa decoração, digamos, europeia. Sim. Porque o gobelim, ele tem essa coisa do europeu, né? E esse álbum em questão, ele foi um lançamento da Feira de Milão esse ano. Então nós já estamos com o material aqui na loja. Da Feira de Milão desse ano. Da Feira de Milão deste ano. Tendência que foi lançado na Feira. E me diz uma coisa, eu tô vendo aqui, por exemplo, você tem uns florais lindíssimos. Gente, sabe aquele gobelim, aquela coisa maravilhosa que você vê, assim, em castelos, aqueles lugares lindos da Europa? Imagina você poder ter isso em papel de parede e realmente a textura dele... É uma textura de tecido, é uma delícia essa textura. E eu noto aqui, Ariadne, isso aqui você pode limpar. Esse papel é extremamente vinílico, extremamente lavável. Dá pra limpar aí com água e sabão e ele aceita essa limpeza. O papel, ele tá com uma tecnologia muito diferente do que era anos atrás. Então isso traz pra gente, hoje sim, uma condição de maior limpeza, uma manutenção de limpeza mais eficaz. Olha esse tom. Gente, isso aqui é um autêntico gobelim, né? Sim, é. E aí é possível, por exemplo, compor mais de uma parede, digamos, eu quero colocar na sala inteira. Sim, hoje a Renove, ela oferece essa prestação, essa assessoria pro cliente. A gente vai até o ambiente e ajuda na composição. Então, junto com o cliente, a gente observa se dá ou não pra fazer essa mescla de papéis. Mas é possível, sim. Agora, o interessante é a variedade, inclusive no que diz respeito a estilos. Sim. Porque aqui eu tô vendo, Ariadne, deixa eu puxar esse álbum, que você já traz um papel completamente diferente. Completamente diferente, né? Nós precisamos hoje respeitar a individualidade de cada cliente, né? O gosto de cada um. Esse material foi um lançamento da feira que a gente teve agora, mês passado, da BIMAD. E esse produto, ele já traz uma tendência do geométrico que tá sendo muito buscado. E aqui ele mostra pra gente que a gente consegue fazer diversas composições, seja com uma textura, só pra dar um acabamento e tirar o branco da parede, ou com um papel mais delicado. De repente, um quarto de menina, que a mãe quer fazer de um lado de um jeito e do outro de outro. Ai, olha que legal isso. Quer dizer, você pode colocar um relevo floral junto com o geométrico? Posso, sim. As pessoas hoje estão realmente desconstruindo essa questão de só clássico, ou só geométrico, ou só floral. A tendência hoje realmente é misturar. Inclusive, os tons aqui desse papel são tons que se relacionam, não são gritantes. É, a gente vê que tem tudo a ver. E também, olha só aqui, por exemplo, se a pessoa quer simplesmente uma textura, um relevo, também existe isso no papel. Quer dizer, eu não quero cores, eu não quero estampas. Existe. Uma textura de palha, uma textura de um linhão, dá pra fazer. Bom, dá pra fazer tudo. A gente tá vendo aqui que não faltam modelos pra serem escolhidos. E tudo isso em um dia, em horas. Venha pra Renove Casa Design, estamos prontos pra te atender. Aqui em Ribeirão Preto, na Avenida Anhanguera, esquina com a Fiuza, a inspiração pra renovar o seu ambiente.